Vou pegar aqui logo É demais pra perto Não, fica longe aqui, porque ele fica mais à vontade Pegou agora Pegou o pé com o pé aí não, Lio? Não Pegou não Pegou mesmo Pé com o pé Pode ir lá buscar um bicho que é teu, vai Solta, solta Faz um bigodeirinho Ah, mas a unha é grande Pensei com o bicho empregado Ele faz até o bicho correr Que se assustou da unha Não se ele perdeu essa unha aí Então ele é desenrolado É também isso Atrás da briga ele, ó Dá pra ir não, meu filho Pega no pé dele A unha tá muito brava esse bigodeiro ainda E corta a unha Tirar um pouquinho Tá mais fácil de pegar Tá ficando meio raivadinho Ele tem uma raiva de preto É preto aí Bota o meu lado, diga o outro aqui, ó Desce outra pegada no pé dele, né, Vivi? Aí ele ia ficar mais assim, né? Pega no pé dele Pega no pé dele, baita Sai pra aí não, cê bode Ele tá puxando o bigodeiro pra ir pra malha aí O bigodeiro é boa É o bigodeiro malo aí Fica só Tá aqui, Júlio da Ress Bota aí Deixa eu acantar ali Ei, Vladimir Se for tirar o teu botão, eu boto o meu lá Deixa ele ficar tudo ligado Não vai dizer É um tanto lindo O sol tá muito quente ali Pau, baita Pega ele, rapaz Bota aí, senhor, ele debaixo, já A gente presta Já vai Tá cantando porra, né, hein? Tá bom, né? Tá bom, né?